A comunidade querida do Jiqui, que hoje celebra a festa do seu Excelso Padre. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz, pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz, pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz, pelos caminhos da paz. Minha gente, se a gente já cantou, numa fraqueza dessas, já chegou dois canhões, se a gente cantar com mais devoção até o fim da missa, a energia volta, meu Deus. Que a vossa luz brilhe diante de todos os homens, é que o primeiro redentor nos lembra, no livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 16. Irmãos, Deus nos deu por intercessor, aquele que é o amparo dos desesperados, o socorro dos aflitos, o defensor das causas perdidas, e das coisas impossíveis. Com São Judas, queremos pedir ao Senhor, a graça de sermos, e continuarmos sendo, missionários da paz, e da esperança. Uma graça especial, ser igreja. Ser igreja é a comunidade dos batizados, dos que se amam, dos que se querem bem, dos reunidos em torno da bandeira do ressuscitado. Ser igreja é ser comparada a um corpo de vários membros, um rio de braços variados, e uma festa de vários convidados, aonde Cristo se faz um em todos nós. como diz Santo Inácio de Antioquia, os cristãos vivem nesta terra, vivem neste mundo, pisam este chão, mas a sua cidadania está nos céus. Somos concidadãos dos santos, somos parentes, amigos, somos da família de Deus. mais do que nos separa, nós buscamos o que nos une, mais do que o que nos amedronta, ressalta o que nos encoraja, mais do que o que nos faz sofrer, brilha em nós a alegria de sermos um. É a festa de homens, a igreja é feita de homens, cada qual na sua fragilidade, cada qual na sua particularidade. é santa, porque santo é o seu fundamento. Irmãos e irmãs, a primeira leitura que ouvimos, fala de construção. E por falar em construção, Deus, por graça divina, quer que nós, na comunidade do divino, nos constituamos como um templo físico, espiritual, agradável a Deus, como pedras polidas. É sonho de muitos anos, a construção de uma casa maior, de um templo maior, para a glória de Deus, e para o louvor e nome do nosso Padroeiro. Porém, hoje, a primeira leitura, nos chama a atenção, que antes dessa construção, que já está encaminhada, já se tem projeto, já é quase realidade entre nós, Deus quer que a gente se constitua como um único povo, que brilha uma esperança, que marcha sobre uma bandeira, que caminha amparado pela graça divina. Tempos formados de pedras polidas, todos e cada um, com o jeitinho que é, com a espiritualidade que tem, com o amor que pode oferecer, com o testemunho que dignifica. Templo do Espírito Santo somos, Habitação do Céu também, Sacrálios Reluzentes, Deus quer que todos nós, sejamos missionários, da paz e da esperança. Nas grandes decisões, Jesus nos pede, para subir ao monte. O monte é o lugar, para o encontro com Deus. O grande segredo, que o mundo ainda desconhece, mas que os filhos de Deus, já estão empenhados, em promover, e fazer viver, é a oração. Jesus, a partir do Evangelho de Lucas, Ele é o orante do Pai. Por sete vezes, nesse Santo Evangelho, Jesus ora. Por ocasião do seu batismo, pela cura do leproso, hoje, na escolha dos doze, antes da profissão, de pé e de pedro, no episódio da transfiguração, quando nos ensina o Pai Nosso, e quando padece, na agonia do Gersenho. Jesus passa a noite em oração. Aqueles que vão continuar, vão transparecer, vão evidenciar, a sua obra redentora. Sobre São Simão e São Judas, cuja festa, hoje celebramos, não tem muita coisa, escrita a respeito deles. Mas uma coisa, eu digo a vocês, meus irmãos, saiam daqui, com essa certeza, no coração, que aqueles, que a Deus, se consagram, de Deus, tudo podem esperar. A história, denuncia, que uma pessoa boa, e por se esforçar, em ser bom, o seu nome, dura apenas, por três gerações. Passa de boca em boca, falece, aqueles que se conheceram, perpetuam, somente por três gerações, a dona de alguém, que é bom. porém, para aqueles, que a Deus, se consagram, de Deus, não somente, tudo podem esperar, mas o seu nome, durará, por todas as gerações. O que dizer, da Virgem Maria? O que dizer, de seu esposo, São José? Dos primeiros, mártires, na história da igreja? Dos apóstolos, e hoje, nosso Padroeiro? O que é, que prova, o seu nome, durar, tantas gerações, até chegar entre nós. A sua consagração, a sua fidelidade, o esforço, com a retidão de vida, a busca, e a insensão, de Deus, por via da oração. Portanto, o grande segredo, ao qual o mundo, é a oração. Quando a gente ama, a gente se escoce, e está perto. Se a gente ama a Deus, se a gente busca, as coisas de Deus, se somos conscientes, que a nossa cidadania, é atual, não economize tempo, para tornar Jesus Cristo, conhecido e amado. Vá dormir, envergonhado, se você passou o dia, sem ao menos, lembrar, da sua pertença ao céu. Não se contente, apenas, em rezar um texto, apressado, como se estivesse fugindo, a caminho de um destino. Trave Deus, como alguém presente, em sua vida. Faça de sua vida, toda, do nascer ao corpo do sol, um hino de louvor, a glória de Deus. Jesus Cristo, fosse Deus e homem, Ele não precisava, de fazer momentos de oração, porque Ele era Deus. Mas nos dá hoje, testemunho, que diante de tantos desafios, da vida, venceremos, pelas armas da oração. Ai, irmãos, os devotos de São Judas, que aqui estão, quanta história, tem a dizer, quantos milagres, tem a testemunhar, tudo, alcançam de Deus, pela intercessão, desse grande santo, pela força, da oração, é pela força da oração, que estamos de pé, e que tornaremos adicados. É pela força da oração, que Deus concede a vida, a tantos aqueles, que estão imersos, em tanta realidade de morte. É pela força da oração, que os enfermos, recuperam a cura. É pela força de Deus, que os que sofrem, acham motivo, para continuar a vida. Portanto, irmãos, não queira ser você, mais do que Deus. Não queira ser você, mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. Se até ele, sobe ao monte, para orar, que o dia, que vocês faltarem, uma missa de domingo, pese mais em nós, do que em Deus. Porque nós precisamos, desse monte. Nós precisamos, nos retirar. Temos vida confusa, vida agitada, vida valienta, vida que às vezes, é obscura, portanto, os ruídos, nós precisamos, do dom da oração. Em seguida, o claro da luz, retorna para o cotidiano. O clarão do dia, ressoandece. E Jesus, inspirado pela força da oração, pode convidar, não obstante a fraqueza, doze homens, para continuar a sua missão redentora. Para a gente continuar a nossa missão redentora, a missão herdada de Deus, para ser pai ou mãe de família, não esqueça da oração. Para ser um bom estudante, não esqueça da oração. Para ser um bom administrador, em sua profissão, não esqueça da oração. Para ser um excelente filho de Deus, nunca se abarra, do dom da oração. E em seguida, irmãos, todos aqueles que se reúnem em torno de Jesus, é unicamente para escutar, para tocar, e para sentir-se por algo. Aplausos.